Oi gente, tudo bem? E eu tô indo no correio e eu vou levar o Mike comigo, afinal a mulher é dele, né Mike? Então vamos lá buscar a sua mulher? Ele tem um carro dele, mas eu vou no meu. Você quer ir no seu? Você que sabe. Mas não, eu vou levar ele comigo mesmo. Vou levar ele lá, pra ele reencontrar a mulher dele. E de lá nós vamos já pra maternidade, tá Mike? Não vai ter, ó, não vai ter acordo. Ele já chega na responsabilidade aqui. Olha como é lindo. Eu não lembro do nome do ator e eu não tô conseguindo colocar o óculos dele aqui, mas é pra ficar aqui, gente, olha. É pra ficar aqui na cabecinha dele. E o óculos vou longe. Erros de gravação. Mas olha que lindo o carro, já tá tudo arrumadinho com tudo aqui, com as bolsas. Tem um doguinho, porque o doguinho vai junto sim. E eu não tenho um suporte pra colocar o cachorrinho, quem sabe eu faça. Tá, põe seus óculos aqui então. Vamos lá, bonitão. Vamos pegar uma fila imensa agora, uma fila quilométrica. Até já, gente. Dia lindo e perfeito, com sol. E eu entro pegar uma fila. Vou levar vocês comigo. No correio, gente, ainda. Olha a senha. Já tem 20 mil pessoas na minha frente. Olha quem tá aparecendo aqui, meu filho. Meu filho apareceu aqui. Olha lá, meu marido e meu filho. Coisa linda da mamãe, hein? Olha que lindão. Marido e filho. Vai pra casa, menino! A gente tá de carro aqui, mas ele apareceu. Nosso carro tá aqui, ó, meu filho. Tchau, amor da minha vida. Vai embora, ó. O menino já dirige. Ó, até usou um cano com o carro. Vou puxar a orelha dele. Tô aqui, gente. Olha, eu peguei a minha caixona. Vou abrir no carro? Vou abrir no carro, porque eu sou louca. E ele está aqui, à espera. Pensaram que ele não tinha vindo? Ele veio. Veio pegar a mulher dele. Vou abrir já. E aqui está a caixa, gente. Ai, que amor, que linda, que linda. Ó, eu fiquei fazendo suspense. Aqui está ela, a Midi, com esse conjunto. E o povo coloca tanto durex, gente. Meu Deus, quanto durex. É muito durex. Tá bem embalado. Eu não vou reclamar, né? A gente pede pra embalar bem, porque a gente reclama. Não pode? E eu tirei agora o plástico. Olha, pra dar pra ver melhor. Ai, gente, é muito fofo. Olha quanta coisa fofa vem. Esse aqui... Ó, meu marifuçano. Tira a mão daí. Esse aqui, ó, é Fisher Price. É do... Eles fazem coisas pra criança de verdade, né, amor? Não é isso? Brinquedos pra criança de verdade. Gente, está tudo aqui. Vou mostrar tudo pra vocês. Cadê o marido dela? O marido dela está ansioso. Tá aqui, ó. Mike, sua mulher. Tira o óculos. Você vai conhecê-la. E, gente, aqui está ela. Olha o tamanho desse bebê. Vai tomar banho esse bebê. Vou pôr lacinho, vou pôr roupinha. É muito, amorzinha. Aqui está a midi. Finalmente eu tenho uma midi. E coloquei a barriguinha nela. Ela está completa. E o cabelo comprido é enorme. Vou ter que dar um talento nesse cabelo dela. E aqui está as coisinhas. Eita, ladrô, eu vou pedir. Ó, meu Deus. Segura isso, bebê. Já coloquei a barriguinha nela. E aqui eu tenho... Eita, coitado do bebê. Nossa, meu Deus. Fica aqui, bebê. Eita, passou uma moto. Aqui são as coisinhas. Eu vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui, porque é muito fofo. Está tudo desmontado. E olha que mais que sua mulher... Eu derrubei o nenê de novo. Olha o seu filho. Eu derrubei ele. Olha o seu filho. Ame. Ame o seu pai. E ame o seu bebê. Gente, é muito nenenzinho. Depois eu vou fazer um vídeo só com eles. Mostrando item por item. As coisinhas fofas. Ele é articuladinho. E as perninhas também, porque ele tem que caber na barriguinha dela, né? É uma menina e ela chama... Niki. Né, amor? O nome dela é Niki. Meu Deus, eu derrubei a Niki de novo. Pronto, vou deixar ela comigo na minha mão, que a Medina não quer segurar, não. Essa é a resposta, olha. Mike, sua mulher chegou. Aqui, aqui. Olha que lindos. Um casalzinho. Beijela. Beijinho. E agora nós vamos pra casa, que eu vou dar banho em todo mundo. Vou dar banho na Midi, vou lavar o cabelo, vou lavar o bebê. Só não vou lavar isso, né? Essas coisas que tem adesivo. E vou montar depois pra vocês verem. E agora eu estou indo pra casa já, com a minha gravidinha. Com o papai feliz. Tá assim a tarde, gente. Olha que linda. Tá cheio de novembroza no céu. E já estamos chegando em casa pra dar banho em todo mundo. Até ela vai tomar banho, o bebê, todo mundo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo a todos e tchau, tchau. Tchau, amor. Tchau. 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 Tchau.